Eu acho que eu tinha que fazer um set de motoris, mas um ano tem que trocar um celular de novo. Mas hoje a bateria do motorola é muito boa, mas se eu comprar su casa não iria me comprar com o celular. E... É... 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 É uma ótima bateria da PINE. Quanto a sua energia é frequente? Não vou fazer um E-SG, não vou fazer um E-SG. É uma bateria mixagem. No iPhone é muito legal, mas eu não gosto de pegar um pouco a preço. Mas como se eu tenho um E-FOOT. Se você for pegar um E-SG, É uma ótima bateria da PINE. Boa noite, Marcos! Tome de Marcos! Seja bem-vinda aqui na live. Se você for assim, né? Oi, Isaac. Como você tá em Isaac? Boa noite, Daniela. Sou um e-FOOT. Pra mim, eu gosto do iPhone. Gente, eu venho com a luz de iPhone desde quando eu chegar. 15, 15 anos. Gostei do meu celular sem conhecimento. Você está assaltando muito, hein? Olha, eu vi assaltada como agora. O primeiro assalto me lembrou um outro vídeo, gente. O segundo assalto me lembrou no MyFood4. Eu sou a Zara da minha filha. Eu sou a Zara da minha filha. Eu não sei o que você estava com a noite, mas eu não sei se você estava com a noite. Então eu estava com a noite, eu não sei se você estava com a noite. Eu não sei se você estava com a noite. Eu não sei se você está com a noite, nada, então por Se você não quer um iPhone ali, meu Deus, eu tô com o dia até pedindo pra você ir pra um desato caramonho. Por seu iPhone, né? Não é um sol, tudo bem mesmo. Eu acho que vou levar meu almoço pra trocar bateria no motorizado, gente. Vai ser muito igual ao meu.